O espaço do SEBRAE está de cara nova para receber os micro e pequenos empreendedores de Parauapebas. Os serviços continuam os mesmos. Raimundo Nonata é o gerente do SEBRAE aqui da região e explica um pouco sobre esse novo ambiente, os espaços de trabalho compartilhado. Além das consultorias, das orientações que a gente já fazia, nós vamos continuar fazendo com melhores condições, um espaço muito melhor para o nosso cliente, mas um serviço que nós vamos oferecer, que é um diferencial em inovação, é espaços que os nossos clientes podem utilizar para reuniões rápidas, são espaços co-work. E aí, queremos convidar todos os empresários, nossos parceiros, até de outros municípios que estão visitando aqui Parauapebas, se precisa resolver alguma coisa, precisa de um Wi-Fi, precisa de uma mesa, sala, pode vir aqui no SEBRAE, nós temos esses espaços aqui à disposição e vai ser um prazer recebê-los. Com a Casa do Empreendedor, as expectativas são as melhores para atender os micro e pequenos empresários da região. Esse modelo aqui é um modelo que o SEBRAE está utilizando em todo o Brasil. Os escritórios que estão sendo, todos os escritórios estão passando por reforma e os novos que estão abrindo, já vão abrir nesse padrão, que facilita a interação, facilita a integração, a comunicação e o trabalho em si, o visual, contato com a parte tecnológica mais próxima também. Então, a gente realmente está abrindo o escritório num padrão funcional e o mais moderno que nós temos. A inauguração do novo espaço vai acontecer nesta terça-feira, às 19h, no prédio do SEBRAE, localizado na Rua E, número 389, bairro Cidade Nova. Então, vai ser um prazer recebê-los aqui amanhã, às 19h. Nós vamos ter aqui nossos diretores, nós vamos ter toda a equipe aqui e queremos receber vocês para conhecer esse novo conceito de escritório, de escritório do SEBRAE, conhecer um pouco sobre o SEBRAE e, se é empresário, venha conhecer a casa sua, né? E, se não é e pretende, venha buscar orientação conosco. Então, venha confraternizar, venha conhecer esse nosso novo ambiente. Você é nosso convidado especial amanhã, às 19h.